olá de novo aí vocês pessoal de salvador só vim aqui salienta aqui sobre esse curso de pituba na fatec que é uma ótima oportunidade para vocês inscrever, são 50 vagas é uma cota de 50% que o governo vai oferecer mas olha 1.300 se for dividir isso aqui pela metade fica 500 e 650 esse 650 aqui vai ser muito bom para um curso de engenharia civil e é presencial não é curso de distância não é um bacharelado também do turno para quem trabalha para quem quiser concluir para quem fez arquitetura como é mais segurança do trabalho um complemento de engenharia civil acho que deve ser dois anos de estudo também acho que é um bacharelado, bacharelado é quatro anos de estudo eu acho mas vale a pena você que está fazendo isso aqui quando você pegar esse valor aqui você ainda pode fazer com o fiéis ainda pagar mais ainda entendeu? você pode adicionar esse valor de 650 adicionando com o fiéis ao fiéis vai pagar 80% do curso entendeu? de 600 para 80% aí vocês multipliquem aí vamos fazer tudo ele tem aqui vamos fazer tudo ele tem aqui deixa eu ver deixa eu pegar a calculadora se o governo se o governo se o governo 1.304 dividido por 2 50% é 677 certo? aí multiplicado pelo pelo o fiéis 0,80 o fiéis é isso ele não paga tudo não mas depois você tem que complementar o meu Deus era quanto? 1.304 1.304 dividido por 2 667 multiplicado por 0,80 1.304 dividido por 2 667 multiplicado por 0,80 pronto aí por mês vocês vão pagar 53 reais e 36 centavos olha só que esse é o máximo uma ótima oportunidade assim depois de vocês completarem o curso vocês adicionam isso aí certo? qualquer coisinha tchau